A partir de agora, programa No Mundo do Samba Maravilha! A com você se liga No Mundo do Samba! Oh, chegou! Se liga No Mundo do Samba chegou! Oh, chegou! Se liga No Mundo do Samba chegou! Oh, chegou! Se liga No Mundo do Samba chegou! Salve, salve Mundo do Samba! Salve, salve Just V! Estamos chegando para mais uma edição do programa No Mundo do Samba O espaço para o sambista, o espaço para a divulgação do carnaval brasileiro O ano todo aqui, o samba não para Meu muito obrigado a todos aí pelo carinho Você que assiste aí a edição ao vivo Super boa tarde para você Muito obrigado aí pela sua conexão E em qualquer lugar do planeta Porque neste momento, em várias partes do mundo Você pode assistir o nosso programa Basta ter acesso à internet e a Just V E também para você que acompanhar ao longo da semana Muita gente aí que não consegue ver no sábado, né? O nosso programa fica disponível no site da Just V No site do programa também E no YouTube, no Google Então realmente na semana aí eu recebo muitos e-mails aí De sambistas, apaixonados aí pelas escolas de samba Pelo mundo do samba em geral Parabenizando aí o nosso programa E comentando esses convidados que passam aqui Pela passarela do nosso programa E hoje eu recebo convidados muito especiais Que nesta tarde conversarão conosco sobre o tema bateria Então só tem gente, só tem fera hoje do mundo do samba Que eu recebo aqui, tenho a honra e o carinho de receber nesta tarde Eu começo aqui logo do meu lado direito Ele que é mestre de bateria da Unidas de Vila Maria Mestre Mi Estará com a gente hoje aqui nesta tarde batendo um papo bem legal Boa tarde Mestre Mi Mestre Mi, muito obrigado por ter vindo É isso aí, eu que agradeço mais uma vez, né? E boa tarde a todos aí Vamos conversar um pouquinho de bateria, né? Mas a gente não é fera não A gente tá aprendendo ainda Eu gostei do chapéuzinho dele Dá uma baixadinha aqui Olha só gente É personalizado Mestre Mi, olha só É grife isso aí, Mestre Mi? Não, na verdade isso aqui foi um menino que Fez pra gente lá e mandou, né? Ele falou, pô, quando você for em algum programa Leva o meu material lá pro pessoal ver De repente, né? Até vendável Olha, com certeza Do lado do Mestre Mi Mais um mestre de bateria Diretor de ritmo aqui de São Paulo Meu companheiro Porque faz parte da escola que eu também participo Mestre Tornado Rosas de Ouro Boa tarde Mestre Tornado Boa tarde A cada vez eu perguntei Você não respondeu Eu respondeu, não lembro Na televisão A gente falou o que? Ah, foi Você perguntou sim Que o Tornado volta aqui Ele esteve com a gente no ano passado É Então, para os internautas A gente fala o que? Boa tarde internautas? Bom, pra quem tá assistindo a edição ao vivo É boa tarde Só que tem gente que assiste a gente de manhã À tarde, à noite, de madrugada Tem gente que quatro horas da manhã Fica assistindo a gente É fácil Bom dia pra quem é do dia Boa noite pra quem é de boa noite Não é isso? É isso aí Tá tudo em casa, né? Mestre, muito obrigado por ter vindo De coração, muito obrigado pela presença E vamos falar daquilo que a gente não gosta Que é samba, né? Que chato Ao lado do Mestre Tornado Eu recebo ele que também faz parte Da bateria da Unidas de Vila Maria Que é diretor também João, muito obrigado pela presença Pelo carinho Seu boa tarde Para os nossos internautas aí No planeta toda assistindo a gente Legal Alô, rapaziada Estamos aí pra conversar com esses feras aí Eu ainda não sou fero Mas vamos tentar chegar lá, né? Só entre nós aqui O Mi é chato, né? Não, não é chato Ele tá um pouco nervoso Ultimamente, entendeu? Ele anda assim Meio pegando pedra, rapaziada Mas é Vai chegando a idade A pessoa vai ficando assim Mas é normal Ele já quebrou três baquetas Ele ia sair lá na moscada aí? Não, a violência ele não usa Lá não Pelo menos lá não Lá não Depois que ele sai da unida Você já põe esse baqueto quebrado Pra que a menina Tá certo, gente Você que está aí na sua casa Pode participar com a gente Mandando sua pergunta E batendo um papo A gente vai conversar muito aqui Sobre o tema bateria E sobre o Carnaval de São Paulo também Muita gente perguntando aí nos e-mails Se tem novidades da Liga Da Super Liga O que acontece é assim, gente Nós abrimos aqui espaço Em uma semana pro Paulo Cerdan Em outra semana pro Sidney E as novidades aí Desse assunto A gente vai passar pra você À medida em que as notícias Forrem acontecendo na verdade Pintando novidades Coisas oficiais Nós vamos passar pra vocês Tudo que vem se falando aí Tem muita especulação no meio Na verdade Nenhuma escola até agora Se filiou da Liga Porém eu tenho também Informação da Super Liga De que está bem avançado As reuniões estão bem avançadas E tendo novidade Ambas as partes Passarão pra gente A gente passa pra você Tá certo? Você deu uma olhada aqui no estúdio Tem alguns instrumentos aqui, né? Vou pedir pra gente mostrar agora aqui E daqui a pouco eu vou A gente vai ver como é que é o som Desses instrumentos aí Separadamente Porque às vezes a gente vai numa quadra Quem tem ouvido de sambista Consegue diferenciar Mas a gente vai ouvir um pouquinho De cada instrumento aí Comandado aí Por esses mestres Que nessa tarde estão com a gente Eu gostaria de saber, gente Primeiro pra começar Esses instrumentos aí São um pouco pesados Como é que funciona O trabalho de vocês Com relação a peso de instrumento E peso de bateria Às vezes a gente percebe Uma escola de samba Que vem com a bateria Com a fantasia da bateria Super pesada O peso da fantasia Atrapalha muito No trabalho da bateria Ao longo da pista? É assim Deixa eu falar pela minha parte Nós, mais bateria A gente briga muito Com o carnavalesco, né? Porque o carnavalesco Tem a visão do carnaval É difícil ele ver O que o ritmista passa O ritmista tá tocando, né? Uma hora toa Uma hora direto Não para Que nem uma ala Não é que nem um figurante de ala Tem um instrumento pra carregar Você tem que tocar Né? Não pode parar A não ser em alguma convenção Algo black Então, eu acho Até vou até dar um toque Pro meu carnavalesco Que eu adoro Mas a bateria Tem que ser olhada Com mais carinho Principalmente fantasia Costeira, essas coisas É bonito É bonito Para o carnaval Para o espetáculo Mas para o ritmista É complicado O que o mestre Acontece O ensaio é Livre, leve, sol Camiseta, calçadinhas Os ritmistas ensaiam aí Ao longo do ano Dessa forma De repente na avenida Que é o momento mais esperado Onde vai acontecer também O julgamento Aquela fantasia Que é linda Realmente maravilhosa Mas às vezes Acaba Atrapalha, né? O que não toca Às vezes percebo O ritmista meio que É desconfortável, né? É, na verdade O tornado falou Uma coisa certa, né? O ritmista Ele sofre E sofre muito, né? Não é só questão Às vezes Do tamanho da fantasia, não Até o material Que você usa na fantasia, né? De repente Você usar um veludo Alguma coisa Que é muito quente Não é fácil, não A pessoa tem que estar Com o organismo Bem hidratado, né? Na verdade Para poder suportar Passar na avenida E é o que eu falo Às vezes o carnavalesco Ele tem uma ideia Mas na verdade Ele deixa às vezes De conversar com o diretor De bateria Para saber o que É óbvio Que está passando Lá na avenida Graças a Deus Lá no Vila Maria Eu não estou pegando Muito esse problema Não com o Wagner O Wagner não Carnavalesco Ele até entende E compreende E ele conversa com a gente Mas é complicado sim Então está certo Você pode fazer Sua pergunta Para os nossos convidados Aqui No site Da Just TV Tem um espaço Que você coloca Seu nome De que lugar Você nos assiste E você pode Participar com a gente Para esse bate-papo Ficar bem legal Mas agora Eu vou fazer diferente Muita gente sempre pergunta Quero mandar um abraço Para a Dayane Alô Dayane Um abraço para você De São Paulo Ela gostaria de saber Um pouquinho Da história De cada convidado Como cada um Começou no mundo Do samba Até se tornar mestre De bateria Diretor também No caso do João Agora você pediu E a gente vai contar A história desse convidado Quem começa então O Mi Que não é velho né Então O Mi começa Mas por que você fala Que ele é velho Vou falar a história Quando eu comecei Negócio de colinha de bateria O Mi já estava lá Aí com uma velha de tio Ô Mi Eu vou respeitar É um grande amigo meu né Mas o Tognado Tem anos e anos De samba Muito mais que eu Quem vê Pensa um menino né É deixa ele né Não faz mal Se juntar eu e ele No samba Eu vou te falar Vai enroscar as varizes Pessoal quer saber Me conta um pouquinho De como foi a tua trajetória Na minha verdade Na verdade Eu em 78 Fui camisa verde e branca Fiquei lá Como ritmista Até praticamente em 91 Mas em 86 A um convite Da neném de Vila Matilde Também fui participar Da bateria da neném Porque sempre Morei na zona leste Moro até hoje Na verdade Na zona leste E fui destilar na neném Aí ficava Camisa, neném Camisa e neném Mas a gente vai Ganhando um pouquinho De idade Como falou meu Grande amigo Mestre Tornado E a gente vai ganhando idade Aí chegou uma hora Que eu parei com isso E por duas vezes Eu fui mestre de bateria Na Tatuapé 90, 91, 92 Aí retornei em 2000 Fiquei até 2004 Passado o carnaval de 2004 O Sérgio me convidou Para fazer parte da família Do Vila Maria E estou lá até hoje Estou lá trabalhando um pouquinho E essa é a minha história No samba E fiquei Meu professor Tem muita gente que esconde isso Eu não escondo não Tive o ladrilha Como meu primeiro mestre No camisa verde Mas meu professor De muita coisa Que eu sei hoje Se chama Valdivino Batista da Silva Mestre divino Tá certo Um pouquinho da história Do mestre Mi Hoje você está chegando agora Está desconectando agora Aqui na JustiV Estamos falando sobre O coração de uma escola de samba Que é uma bateria Eu recebo alguns convidados São grandes mestres de bateria De escolas de samba Aqui da cidade de São Paulo Mestre Tornado Vamos contar essa história aí agora Da sua trajetória No mundo do samba Vamos lá É um pouco mais longo Do que a do Mi Mas você fala que ele é velho Fala que sua história é velho Mas a história Quando eu cheguei Ele já estava Já estava Mas eu comecei Comecei a dar meus primeiros passos Como ritmista Sempre gostei de tocar repnique Eu tocava Em casa Eu tocava balde Panela Essas coisas Até que um dia No time da Vila Resolveu fazer uma bateria Na escola de samba E Como eu sabia um pouco mais Porque a família Já tinha tradição de samba Que era da Bela Vista Barroca Entendeu Paulistão da Glória E eu Fui para frente dessa bateria De time de futebol E comecei a tomar gosto Pela coisa de mandar Muito bom Já era mestre Já naquela idade Quanto ano você tinha na época 14 anos de idade Era um time de futebol É um time de futebol Você pegava o apito do juiz E já ficava lá O moleque travesso Da Vila Guarani Comandando Um abração para a Vila Guarani Aí legal Aí começamos a fazer Rachas A rua de baixo Contra a rua de cima O instrumento era de lata Balde Instrumento de verdade Tudo que tinha a gente tocava O time perdia Tinha samba Tinha Tubaína para a gente E cachaça para os jogadores Era assim Aí eu fui levado Para fazer um teste No Paulistão da Glória Paulistão de Gerardo Filmo E tal Fiz esse teste lá E comecei a tocar Saí um ano com ele Mestre de bateria Era o Bolinha Fiquei um ano lá Depois desci para a Barroca Quarto grupo e tal Saí mais uns dois anos lá Com o mestre Binha Até que chegou um dia Que o Inácio, meu primo Levou para o Vai Vai Cheguei lá Só tinha fera de hipnique E tal E eu achei que sabia tocar Aí tinha o pneu Telha na época O Mi Era de outra escala Olha só Na época eram bons Hipniqueiros Ótimos para a época E Saí no Vai Vai Durante 20 anos Entendeu? Só 20 anos Só 20 anos na Bela Vista Mas não quer dizer Que eu sou Vai Vai não Eu falo para todo mundo Que eu sou Portela Tive dois anos de Portela Entendeu? Bela Vista foi um caminho Gosto muito Eu tenho muito carinho Pela rapaziada lá Tadeu, inclusive E O Tadeu Foi um grande Mestre para mim Porque na hora de canto Fiquei 20 anos com ele Lógico que algumas manias Eu tirei Algumas manias dele eu tenho Porque 20 anos é a vida E aí de lá Eu fui para a X9 Paulistana Fiquei um ano como ritmista Um ano como diretor de bateria E fui convidado Na saída do Mestre da Amastor Pelo falecido Laurentino Para ser mais de bateria Junto com o Augusto Onde lá fiquei 8 anos Diga essa passagem 8 anos com nota 30 Aí eu achei que já estava Na época dessa parceria acabar Cada um deveria tomar O seu caminho e sair Alguns dias depois recebi Um convite da minha presidente O Janino Vazilho Da Sociedade Rosa de Ouro Onde lá estou Pelo segundo carnaval Graças a Deus Completei esse ano 10 anos de nota 30 E como é que é a sua amizade Com os jurados? Dizem que são todos primos Amigos seus Porque 10 anos consecutivos Só nota 10 Que negócio é esse? Quem delas pudesse Colocar meus filhos Inclusive trouxe até a família Toda para Para assistir hoje Mas é assim Jurados Tem que ter uma relação Boa com jurados Na avenida Entendeu? Você faz seu trabalho Ele vai julgar Se for bom Todas as cabines de jurados Já recebiam tua camiseta Bandeirinha Tudo tornado Antes da escola É que é fácil Me ver a visualizar Por causa do cabelo Então todo jurado Conhece a careca Como conhece o Vi também Todo jurado Nós estamos com esse jurado Pontos anos Nós estamos aí Tem jurado já julgando Há 8, 9 anos Tem jurado de 2 Mas tem jurado de 3 4, 5 anos Tem jurados lá Já com 9 De bateria Já tem jurado de 9 Eu estou brincando Gente Mas é evidente Que é complicado Você conseguir uma marca Como a do tornado É algo realmente Impressionante E é fruto de um trabalho Também muito grande É evidente que tem muito mestre Que trabalha com sua bateria Nota é sempre complicado A gente entender O que cabeça de jurado É complicado Mas mesmo assim É de se tirar o chapéu Para o mestre do tornado E inclusive Com descarte Essas notas É isso? Exatamente Quer dizer, foi tudo nota 10 Em 10 anos Graças a Deus E o pai O Hugo Tá certo Vamos conhecer um pouquinho Da trajetória De como começou no mundo O Samba Ele também é diretor Trabalha junto Com o Nido Vila Maria João, conta pra gente Como é que foi esse namoro Com o Samba E a sua trajetória Bom, é o seguinte Como eu sou mais caçula aqui Eu sou mais caçula Na verdade Eu comecei na Alas das Crianças Na Vila Maria Eu sempre fui Vila Maria Já desfilei em outras escolas Mas assim Um ano aqui Um ano ali Nunca me fixei Sempre fui Vila Maria Na Alas das Crianças Com 7 anos Faz bastante tempo também E a gente tinha uns instrumentos Lá no Jardim Japão Lá que é onde fica Vila Maria E a gente ficava fazendo Samba de rua Aí surgiu a ideia De montar um bloco E esse bloco Chamava União da Alegria Que um dia ele chegou E se fundiu Com o Nido de Vila Maria E foi lá que comecei A batucar A gostar de samba Foi lá que Como diz o Nino Foi lá que eu cresci E aprendi a batucar E nunca mais larguei Aí eu tava afastado do samba Por motivos particulares Contigo de casa E o Mi foi lá Me resgatar O Mi foi me resgatar Lá como resgatou Outros diretores Do Vila Maria Que são antigos de casa E voltaram agora Pro Vila Maria Estão voltando lá Fazendo parte da família Um trabalho bom Que esse ano Vai dar o que falar Tá certo um pouquinho Da história de cada um E começam a chegar aqui As perguntas Dos nossos amigos Internautas E o Rafael Diretor de bateria Do Rio de Janeiro Alô Rafael Um abraço pra você Manda pra gente Qual a escola Pra gente identificar E mandar um abraço Pra toda a sua comunidade Ele gostaria de mandar Um alô pro Tornado Pra todos os convidados E gostaria de saber O que os mestres Acham das afinações Dos surdos É o Rafael Lá do Rio de Janeiro Bom Afinação de surdo É uma coisa muito pessoal O pessoal fala assim Tradição Mas acho que tradição Não traz ponto não Pra mim Afinação de surdo Tem que ser bem Nítida Primeira Segunda E terceira Você tem que ouvir Início da mesma bateria A primeira A segunda E a terceira Tá certo então Manda depois pra gente Qual é a escola O Ricardinho da Rosas Fala aí Raul Mais uma vez Digo que o programa É pra nota mil Com essas três férias Do Carnaval Paulistano Quero mandar um abraço A todos Principalmente Pro mestre Tornado Que este ano Completou 10 anos De nota 30 E tomara que continue assim O Ricardinho da Rosas Tornado Mandando um abraço Pra você Também o Eduardo Alô Eduardo Um abraço pra você Pra toda Pindamonhangaba Pra gente Gostaria de saber Dos mestres Literalmente Entre parênteses Ele coloca aqui Quais são os instrumentos Que cada um Mais gosta de tocar Quem começa? Bom Vou eu né Eu acho que é o mesmo Que o Tornado Não é que eu mais gosto De tocar Eu gosto de tocar Todos na verdade Eu acho que o O mestre de bateria Um bom diretor de bateria Ele tem que saber Um pouco de cada instrumento Porque se não Na hora dele Falar alguma coisa Com algum ritmista Ele tem que saber Ter fundamento Naquele instrumento Que ele está pedindo Um pouquinho mais de qualidade Mas infelizmente Eu casei com um instrumento Que se chama Repnick Fiquei 12 anos Na Nenê de Vila Matilde Sendo o primeiro Repnick Que esse instrumentinho Me largava E eu não largava ele Então É uma semelhança Que a gente tem Com ele né Mas na verdade Eu gosto de tocar todos Comigo não tem esse problema não Eu gosto de tocar todos Eu não tenho uma definição Mas um bom instrumento Casado foi Repnick E o Tornado Qual é Tem que ter um Tornado Qual o instrumento Que você mais gosta De tocar Um tal de Repnick Também Idem Acompanha Eu comecei com Repnick E também parei com Repnick Eu toco todos Graças a Deus Porque como me diz Você tem que saber Tocar todos Como é que você pode passar Para um ritmista O que você quer dele Se você não pode passar Então você tem que saber Tocar todos Eu gosto do Repnick Porque o Repnick É o pai do samba Para mim Pela história de vocês Marcou muito Não tinha nem como ser outro Maravilha Eu tenho um calo de Repnick Até hoje Às vezes quando eu arrisco A tocar um pouco Quando eu vou na escola do meu Eu toco o Repnick Quando eu vou na escola do Tornado Eu vou procurar outro instrumento Porque não tem jeito Aí aparece A primeira coisa que aparece Na mão dele Tô aí o Repnick Não tem jeito Já é de ler Não tem como É o que ele falou A gente Infelizmente Esse instrumento É uma coisa que Para mim Era sagrada no samba E hoje está muito difícil De você achar Repnick Bom Tá muito difícil mesmo Por que você acha Que tá tão difícil Vocês no caso Podem Por que tá difícil Eu na verdade Vou falar assim As pessoas Elas não entendem Que esse instrumento Ele é um instrumento Que ele é chato Para tocar Mas é chato E vocês são apaixonados Pelo instrumento Por que Por que ele é É Por que ele é chato A pessoa tem que Estar se aperfeiçoando Nele Entendeu Tem vários tipos De batida Para se tocar Neles Tem várias chamadas Que você pode fazer Com ele Entendeu E a molecada O que elas Hoje encontram Onde vai o tamborim Ah vai lá na frente Ah a primeira coisa Que vai aparecer É tamborim Então eu quero tocar Tamborim Ah o que aparece Lá na frente Entendeu Aí pô É difícil Hoje para encontrar Um bom Repnick Ele o Tornado Pode falar até melhor Que eu Que lá no Rosas Eu conheço Uma rapaziada Da boa de Repnick Mas está difícil Está difícil Isso a nível geral Esse difícil que você fala Geral Geral Pelo menos Que eu ando por aí É um ou dois Sabe Uma qualidade Que você vê Que é assim Fora do normal Entendeu Normal a gente encontra Muito Mas fora do normal Que nem Da época que ele falou Pneu Telha Sabe D'Artagnan Pô Sabe Ele mesmo Era fera no Repnick Mas encontrar Que nem ele Está difícil Quer completar Tornado É Eu acho assim Isso A gente pode A gente está tentando O Mi também tem Uma escolinha lá Muito boa Uma escolinha de base Lá Como eu também tenho Lá na Rosas Então a gente Procura passar A princípio Até por causa Do julgamento Em si Bateria Entendeu Talvez a gente até Seja falho nesse Mas é assim Dom é uma coisa Que você não ensina Você vai ensinar O arrozinho com feijão Né É que nem o gato Vai ensinar o filho dele tudo Mas o pulo do gato Ele não vai ensinar O filho tem que aprender Tá certo João Qual é o instrumento Que você mais gosta de tocar Se falar que é o mesmo Eu vou embora Eu vou falar uma coisa diferente Na verdade Não sinta se pressionar Não, não O instrumento que eu gosto Para a avenida é caixa Sempre toquei caixa Eu também Me arrisco em todos Não vou dizer que sou tão bom Quanto Mas Me arrisco em todos Mas eu prefiro a caixa Eu gosto do ritmo da caixa Para a avenida Agora quando a gente senta Assim para bater um papinho Eu gosto de tocar uma cuica Que é um instrumento Muito gostoso de tocar E que alegra Sempre qualquer partidão Olha Daqui a pouquinho Esses instrumentos aqui Não estão à toa Aqui no palco Daqui a pouquinho Eles vão mostrar aí Um pouquinho do som aí Individual desse instrumento O mestre Tornado já falou Nas escolinhas de bateria Das escolas de samba Daqui a pouquinho também Mas é que a gente Mal Passamos aí Pelo carnaval de 2008 Agora é a chance Que eu tenho de conversar Com eles aí individualmente Como vocês avaliam aí O trabalho de vocês Do carnaval de 2008 Que começou lá no ano passado Até Passando por todos os ensaios O resultado final Com a cabeça mais fresca Agora o que vocês podem dizer aí Uma autoavaliação Do trabalho de cada um de vocês E já projetando alguma coisa Para 2009 É Sempre Sempre sobra para o mais novo Você vê né Trabalha o que eu falo Eu acho que a nota Do jurado Ela é uma nota Meia que complicada Eu não discuto nota não Eu acho que ele está lá Ele ouviu Ele jogou Eu dou todo o mérito Para ele né Eu quase bati o recorde Do Tornado Porque quase empatei com ele Estou com 11 anos De diretor de bateria E 9 eu vinha tirando nota 10 Esse ano infelizmente Viu uma nota quebrada lá Mas é que eu falo Eu não vou discutir a nota não Eu vou continuar trabalhando Agora para você trabalhar Naquele ponto que ele jogou Às vezes não é verdade Entendeu Isso se torna meio complicado Para quem é leigo Essa nota quebrada O que foi Na justificativa O que o jurado Ele alegou Para não te dar a nota máxima Ele me pôs lá Que as caixas estavam fracas Fraco tem um monte de situação Vamos falar assim Na palavra em si Fraco pode ser andamento Fraco pode ser Vamos dizer assim A batida está baixa Mas a baixa É o que eu falo Às vezes a fantasia Te deixa o som Meio que abafado Na avenida Eu saí com 86 caixas É difícil você falar assim Pô Mas de repente Será que as 86 Não tinha uns 10 Batendo forte Mas é o que eu falo A nossa fantasia Esse ano O chapéu Por causa de uma formação Da bandeira japonesa Ela dava uma abafada No som Mas se você pegar o áudio O que mais você escuta É caixa Vai entender Então é complicado Eu não vou discutir A nota dele não Eu aceito De bom tamanho Está tudo certo Para mim Agora Quanto ao trabalho A gente começa a trabalhar Em maio Na verdade Os meus ensaios Lá começam em maio Eu todo sábado de maio A partir de sábado que vem Eu já tenho ensaio Eu faço a escolinha Das 14 às 17 E das 17 e 30 Até às 19 horas Eu faço o ensaio de bateria Então eu acho que o trabalho Foi feito Independente da nota Eu acho que todos os diretores De bateria Mereciam 10 Todos Pelo trabalho que eles desenvolvem É família Está o exemplo aí do mestre Tem que estar junto Porque é filho pequeno Também tem um filho de 5 anos Pequeno É complicado você É todo dia na quadra Quando não é todo dia É toda hora no telefone Então eu acho que Teria que ser julgado um trabalho Então eu acho que o trabalho Lá nosso foi Bem executado Independente da nota Foi muito bem feito Tornado Mais Mais uma sequência De notas 10 Como foi Esse trabalho seu No segundo ano Já Na Rosas E vou até Aproveitar A tua resposta Para emendar Aqui com a pergunta De um internauta Que me pergunta Deixa eu pegar o nome dele Muito obrigado Gente pelo carinho O Felipe de Fortaleza Alô Fortaleza Muito obrigado Pelo carinho de vocês O Felipe quer saber Como foi a sua saída Da X9 E a sua chegada Na Rosas de Ouro Felipe de Fortaleza Aí você já responde Numa Numa paulada Só já responde Então tá bom Por favor Primeiro pela pergunta É assim A saída da X9 Foi normal Porque como eu disse Eu achei que tinha acabado Um casamento E achei que o Augusto Tinha que seguir o caminho dele E eu o meu Eu saí da X9 Pela porta da frente E com Com a certeza De dever Cumprido Entendeu Eu estive lá Eu vestia a camisa Eu defendia a bandeira Da escola Então eu saí pela porta da frente Muito feliz E deixei muitos amigos Ponto A minha chegada no Rosas Como não podia deixar de ser Foi um pouco conturbada Porque Estava saindo um mestre de bateria E estava chegando um outro Entendeu Tinha saído Romildo Que deixou uma ótima base E chegou eu Então era mudança de estilos Chegou o tornado Então chegou parte Do que eu deixei na X9 Então lógico Que a aceitação Não ia ser 100% Mas graças a Deus Hoje eu estou 100% aceito na escola Tanto que está aí O resultado do trabalho A nota Já responde por si Se a nota não chegasse O resultado O trabalho não Teria sido aceito Se foi tudo acontento Para mim está ótimo Para os intimistas também Está todo mundo feliz E eu estou muito feliz Em dirigir essa grande bateria Está certo Olha Você pode fazer perguntas Para os nossos convidados Eu tenho uma pergunta Para o João Que é bastante interessante Mas eu quero lembrar você Gente Que está assistindo a gente Que você pode assistir também O nosso programa aí Já disponível amanhã No Youtube E pode acompanhar também No nosso site oficial Que é www.nomundodosamba.justv.com.br No site tem fotos Tem imagens E você pode acompanhar aí Todas as reprises Dos nossos programas anteriores Eu quero perguntar para o João O seguinte A nota não veio na Vila Maria Como o mestre M. estava comentando com a gente Como foi esse trabalho No recomeço Como é que fica cobrando Entre os integrantes Os ritmistas mesmo Da bateria E como você parte Para um novo trabalho Assim Para 2009 Como é que funciona Essa parte Até de motivar Os integrantes Conta para a gente Como é que foi a reação Do pessoal da bateria Em si Com relação a nota É A princípio A primeira reação Do pessoal É ficar meio Assim Desgostoso Falar Poxa Não conseguimos O que a gente veio fazer Mas na verdade É o seguinte Todo mundo se conscientizou De que o trabalho Que a gente fez Durante o ano todo Para o carnaval Foi realizado Foi feito com afinco Todo mundo Ensaiou Todo mundo fez O que tinha que fazer Estava todo mundo Dos ensaios técnicos Então a nota não veio A justificativa Está lá A nota foi dada E o recomeço Para isso daí agora É continuar o trabalho Que a gente fez O mesmo trabalho Que a gente fez O ano passado Porque o trabalho Foi feito E muito bem feito Só não conseguimos a nota Não sei por que Mas agora vem O trabalho Começar de novo Ensaio Escolinha Aproveitar as pessoas Eu entendo que não é fácil Começar sendo mestre de bateria Ainda mais uma escola grande O pessoal que é mais Antigo Não vou chamar de velho Como diz mestre Tornado Sabe como é que é a pressão Mas ele que é jovem Olha só Dá uma focalizada aí Que mestre jovem agora Para a gente equilibrar um pouco Com essa conversa Boa noite a todos Mestre André Luiz Acadêmico do Cruvi Muito obrigado pela presença Viu? Valeu Raul Tamo junto aí Mais um ano No samba Conta pra gente a tua história A gente começou aqui Cada um contou a tua história A gente quer saber Como é que você começou No mundo do samba E como foi chegar Até a comandar O comando da bateria Do gafanhoto Do Cruvi Conta pra gente A história do samba Eu comecei nos Gavões da Fiel No ano de 97 Saí como ritmista Em 98 99 Em 2000 Já subi Como direta de bateria Aí fiquei um ano Aí no outro ano Eu fui pra X9 Comecei a tornar daqui Tava junto com ele Tive essa Satisfação De ficar dois anos Em 2001 E 2002 Em 2003 Eu fui pro gafanhoto E em 2003 Comecei o Prodoaldo E lá Eu tive a Oportunidade De ser Semestre No Colorado Que era Dois grupos abaixo Então foi A primeira escola Que me deu a chance De ser mestre De bateria Então Comecei lá A Dona Marta A Unei Que me deu essa chance Aí em 2004 Eu fiquei paradinho Aí em 2005 Tocurovi de novo Fiquei Comecei A Damastor Em 2005 2006 e 2007 Aí em 2008 Com a saída dele Assumi A bateria Tá certo Olha só Que história Bonita Eu quero aqui Cumprimentar Todos os mestres De bateria Não só de São Paulo Como do Brasil Que hoje Evidente A gente tem um tempo Tão curto Nós gostaríamos De ter todos aqui Mas nós escolhemos Alguns amigos Que sempre estão com a gente Para poder bater Um papo legal E sintam-se homenageados Aí A gente sabe Que o trabalho Não para O que a gente Está comentando aqui Comentava nos bastidores É um trabalho Bem complicado E eu pergunto Para o André André Como é que foi Que foi o seu primeiro ano No comando De uma escola No grupo especial Conta como é que foi Essa emoção Como é que foi Essa responsabilidade Como é que foi Esse carnaval De 2008 Para você Em primeiro Teve muita resistência De vários Ritmistas Componentes Porque Tipo O pessoal Pensa Que Para ser mestre Precisa ter Nome no samba Precisa ter Idade E eu acho Que poxa Eu vim dos Vim dos gaviões Que todo mundo fala Que não é Uma escola É uma torcida Mas lá tem Lá tem samba Assim Poxa Eu fiquei dois anos Lá Aprendi Que comece Tornado bastante Desde do Vai vai Que eu ia ver ele Tocar Repique Lá Dava um show Na bateria Eu descia lá Só pra ver ele Então No começo Foi muito difícil Mas Com jeitinho Lógico Alguns Sempre falavam Isso não vai dar certo E coisa e tal Aí preferiram sair Mas isso aí A gente tira É tira de letra Alguns gostam Alguns não Aí é paciência Aí bola pra frente Faz parte Todos vocês passaram Por isso E passam Porque cada escola Tem a sua resistência Não tem como a gente Esconder as oposições O pessoal Que quer atrapalhar O que eu costumo dizer Será que todo mundo Já nasceu Sabendo falar e andar Gostaria de saber disso Porque você só aprende Começando E tudo tem que ter um começo O começo é esse daí É sofrível mesmo O que ele passou Com certeza eu passei O tornado também já passou Todo mundo que começou Já passou Agora o que a gente fica triste O que ele está falando ali Com o André Com o menino novo Tem valor no samba O que a gente fica triste Não tem que ter origem De nenhum lugar não É o dom que ele tem Entendeu As pessoas tem que entender isso Ele está trabalhando Em prol de uma entidade A entidade tem que colaborar com ele Tem que se juntar com ele Quem não gosta Sabe o que eu costumo dizer Você não é obrigado Estar aqui meu irmão Vai procurar outro lugar Entendeu Agora Tem que gostar primeiro Da entidade Para depois gostar de mim Gostando da entidade Eu já fico Mais tranquilo Sabe por que Porque é um trabalho Que a gente vai desenvolver Em prol da entidade Não é meu nome Não é o nome do mestre tornado Não é o nome do mestre André Entendeu É Tucuruvi Rosas de ouro E Viramaria É isso que tem que significar André Bora pra frente Que você tem futuro meu irmão Valeu Com certeza Olha Muitas perguntas chegando Eu vou passar pra pergunta Você que está em casa Ansioso Porque eu não li sua pergunta Eu vou passar já Pra todas as perguntas E aí vai ser ping pong Até o final Mas é o seguinte Muita gente acompanha Muita gente fala Raul Eu escuto a bateria Aquele barulho E emociona Mas eu não consigo Diferenciar um instrumento do hoje Então hoje os mestres Um instrumento do outro E os mestres aqui Trouxeram alguns instrumentos Vamos fazer um barulho aí Está muito quieto esse programa Está muito quieto Então o que a gente pode mostrar Vamos começar com um instrumento O que vocês Vamos começar mostrando Tornado Comanda aí Agora é papo de instrumento Raul Eu vou dar uma sugestão É assim As baterias foram evoluindo muito Com o tempo Entendeu? Então cada um Escolheu um tipo de batida Para distinguir sua bateria Porque eu penso assim Você tem que ouvir de longe E saber qual bateria que é Mesmo uma pessoa leiga Se você Que sabe A bateria de fulano e tal Então Cada um escolheu um instrumento Para padronizar sua bateria Eu escolhi Eu desenvolvi Nesses anos Toda uma batida de caixa E esse ano Eu cheguei ao ápice dela Entendeu? Eu acho que o Mi Também tem a batida dele E o André também tem a dele Seria legal se cada um Mostrasse sua batida Vamos lá então? Pode ser? Pode, pode ser Vamos lá então Começar com o Mestre Tornado Você que está mandando sua pergunta Muito obrigado De coração pela participação Eu vou Enquanto o Tornado se prepara aqui Felipe de Fortaleza Muito obrigado Pela sua pergunta Rafael do Rio de Janeiro Rafa SP Rony Cavalcante Flávio de Bragança Paulista Andréa Alô Andréa Um abraço para você Gisele O Rafael colocou aqui Ele é ex-diretor Da bateria Da Tuiuti Muito obrigado Pelo carinho De todos vocês No Rio de Janeiro Com a gente Júlio Marcelino Também com a gente Participando do nosso programa Enfim Daqui a pouquinho Vocês podem aí Ficar tranquilos Que a gente vai passar aí As perguntas Diretamente para os nossos amigos Aqui Mestres de bateria Então câmera lá no Mestre Tornado A gente vai mostrar agora ali Dá uma fechadinha nele Já está lá Então como é Essa é a batida Da tua bateria Batida de caixa Da bateria Da roda de ouro Coloca o microfone Para ele Tá certo Você em casa Se estiver muito alto Muito baixo Fala para a gente Que a gente vai arrumando aqui Programa ao vivo E assim mesmo Quem sabe faz ao vivo É o que a gente costuma dizer Vamos passar para quem agora Mestre André O Fábio Como é que está legal o som aí Deu para regular Porque eu coloquei tão perto Do microfone Desculpa aí Se o seu ouvido Foi agredido Desculpa mesmo A gente colocou muito perto Eu percebi Mas já era tarde Então vamos lá Agora Pode ser Assim que está bom Viu João Bem longinho Assim que a gente consegue Ajeitar lá Vamos lá então Tucuruvi Tá certo Tá certo E agora o mestre Mi Vamos passar para ele Um instrumento E a gente está aí Passando por uma batida Você perceba as diferenças Que tem entre uma batida e outra Vamos lá Mestre Mi Tá certo Acordou Quem estava dormindo Aí acordou Estava no sofá E babando Já dormindo Só não acordou agora Com esse barulho todo Então deu para perceber Tornado Então essa diferença Que tem entre uma batida E outra É bem característica De cada escola Justamente Fica uma marca Tem também O problema de afinação De surdo Foi uma pergunta Que o nosso amigo fez Isso Ele é o diretor Da bateria Rafael Tá certo Mandando um abraço Para o mestre André Também Desejo toda a sorte E espera você no Rio Para o Samba Net Tá certo O que mais que a gente pode Eu gostei da coisa Gostei do barulho O que a gente pode Mostrar para a galera Vamos para o instrumento Que a gente adora tanto Repnick Ah esse aí Eu ia fazer de tudo Para vocês não tocarem Mas não teve jeito Você já escolheu né Alô de Lei Machado Um abraço para você Obrigado pela presença Está aqui Está aqui nos nossos estúdios Muito obrigado pela mensagem Na semana Recebi É isso aqui Só eu ficando perto Você já vai perceber Francamente Eu vou fazer uma brincadeira Agora toca o Mi Eu quero ver o Mi também Quem é o melhor Mestre Mil Mestre Tornado Vai votando aí No nosso site Eu acho que ele é melhor que eu Faz tanto que eu faço Eu vou ficar olhando aqui Para ver se eu aprendo E depois eu vou tocar Depois eu vou tocar Eu vou tocar Vamos lá Rapaz do céu Olha só O legal é que a gente percebe Assim Na avenida Muita gente não consegue Perceber a diferença De um instrumento por outro Só quem é do samba Mestre André Quer fazer daí mesmo Então vamos lá Rapaz do céu Todos são nota 10 aqui na opinião dos nossos internautas Vamos continuar com esse passeio pelos instrumentos O que a gente vai brincar agora aí Tornado Estou gostando Por que é surdo de terceira Colocar o microfone Espera aí Vamos colocar o microfone Que aí o pessoal escuta Minha definição de surdo de terceira é a seguinte Imagine um violão de sete cordas Cheio de desenho Cheio de alto e baixo Cheio de vertente Esse é o surdo de terceira Você entendeu? Se você não entendeu Você fala aqui Que aí eu peço para ele explicar de novo Eu não entendi muito não Tornado Eu não entendi Tornado Me explica de novo Essa explicação Eu fiquei meio assim Que eu não sou de música clássica Nós temos um surdo de primeira E um surdo de segunda Um grave e um agudo Então eles marcam grave e agudo Pum, bum Primeira e segunda Entendeu? E nesse meio eu tenho que ter uma terceira Para o samba não ficar capenga Ah, ele fica assim Tum, tum, tum Isso, fica tum, tum Tum, tum Ah, eu entendi Entendeu? Então, surdo terceira Eu vou fazendo esses desenhos Vários desenhos Surdo terceira Na minha bateria Eu tenho um andamento dele Mas ele pode ser livre Como se fosse um violão de sete cordas Entendeu? Cada Dá para variar bastante Dá para variar muito Então vamos lá Eu vou segurar aqui Vamos lá Surdo de terceira Na Just TV No mundo do samba Ouvir A gente vai ter um e-mail A gente vai ter um e-mail Se inscreva. Está certo. E tem mais instrumento aí para a gente mostrar, né? Olha só, hoje a gente está fazendo uma brincadeira aí, mas é legal para a gente perceber esses mestres aí. Você é a cuíca, né? Agora, né? A cuíca aqui. O que eu percebo é que tem muita bateria que já não está trazendo cuíca. Não é, mestre Mito? O que acontece? Sabe o que acontece? Não estão fabricando mais cuíca? Não, o Tornado é um cara mais antigo que eu uso. É assim, tem algumas coisas que realmente se perdeu. Você vê a frigideira, que eu acho um instrumento, se bem tocado em uma bateria, ela dá outro balanço. O próprio agogô. Mas cuíca, o que aconteceu? Muita gente deixou esse instrumento de lado, por culpa até de direção de bateria, eu acho. Até de nós mestres mesmos, porque, entendeu? A molecada chega na escolinha, o que você quer tocar? Você mostra a caixa, a repinique, sube o tamborim, né? Que é os instrumentos que tem que ter lá os básicos, e você esquece de mostrar os cuíca aqui, né? É um balanço, um agogô, às vezes, então a gente é meio culpado nisso aí. Mas tem uma tal de formação aí, de umas cuíca profissional, sabe? Os caras dizem que é profissional pra mim, né? Eu nem gosto de comentar muito isso aí. Então, o cara vai lá na escola do Tornado, chega pra ele, Pô, Tornado, pô, tem uns meninos amigos meus, Aí o Tornado, bom coração, abre espaço. O André, a mesma coisa, bom coração, abre espaço. Eu, bom coração, abre espaço. Em vez de a gente criar na nossa casa, às vezes, entendeu? Então, a gente tá deixando um pouco a desejar nisso aí. Eu saio lá com 20 cuícas, na verdade, Mas, te paro aqui, do Vila Maria, tem uns 5 ou 6 só. Tá certo, depoimento importante. Vamos, então, ouvir o instrumento aí? Ah, o Tornado complementa, desculpa. Bom, eu já tenho... Eu cheguei no Rosário, nós tínhamos 25 cuícas. Eu achei que a formação básica pra uma bateria seria de 20 cuícas. E essas cuícas são da Rosa de Ouro. É uma ala formada, lógico que tem que ter uma reciclagem. E a partir desse ano, na minha escolinha de bateria, Eu vou introduzir aulas de cuíca. Olha que bacana. Mas tá meio difícil, entendeu? Porque a molecada quer mesmo tocar tamborim. É instrumento que aparece, né? Porque cuíca, pessoal, instrumento de velho, tudo. Quer tocar tamborim, porque sai em televisão, sai em jornal, sai na frente, né? Mas é isso aí. Vamos... A gente não pode parar, tem que insistir. Vamos de cuíca. Olha só. Olha só, maravilhoso. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir todos juntos, hein? Já dizia meu pai, bate no surdo que a cuíca chora. Tá certo, fantástico. Olha só. O Rafael, ex-diretor da bateria da Tuiuti, eu vou passar para as perguntas agora dos internautas. Ele gostaria de saber dos convidados sobre os mestres de bateria do Rio, que já foram para São Paulo e desempenharam um bom papel. E a diferença de uma bateria de samba de São Paulo para uma bateria do Rio de Janeiro. Tá mandando um abraço para todos vocês. Fiquem à vontade aí para responder. Diferença da bateria do Rio, bateria de São Paulo. O pessoal quer saber aqui, principalmente o Rafael. Eu acho que tocar, todo mundo toca igual. Eu não tenho muito esse negócio de bairrismo, não. Mas os instrumentos são os mesmos, entendeu? O ritmo é o mesmo. Pode ter diferença com uma aqui. Também tem de baterias. De andamento. Uma mais para frente, o ritmo mais avançado e outra mais para trás. Mas tudo igual. Para mim, tudo igual. Samba é samba. Aqui no Rio, no Ceará, até no Japão. Samba é samba. Para você, tornado, Júlio Marcelino. Boa tarde, Raul. Parabéns pelo programa e divulgação do Samba do Brasil. Minha pergunta vai para o meu ídolo, tornado. Mestre, a colocação dos instrumentos da bateria influi em alguma coisa? Falo isso porque tem muitas escolas que misturam em uma mesma fila vários instrumentos. E em outras escolas colocam os instrumentos separados. Por exemplo, uma fila só de cuica, uma fila só de tamborim, uma fila só de chocalho. Como é que funciona? Como é que funciona? As divisões. Primeiramente, eu agradeço. Júlio. Júlio Marcelino. Obrigado. Eu também sou seu fã. É assim. Os instrumentos que você falou, tamborim, agogô, chocalho ou ganzá, cuica, esses instrumentos têm que ter uma posição diferenciada. Agora, o restante dos instrumentos vai de gosto do nosso bateria, entendeu? Só tem que separar a primeira da segunda e da terceira. Eu acho que as três escolas aqui é a mesma formação, entendeu? Mas é assim. Esse instrumento pequeno, ele tem que ter uma colocação diferenciada mesmo. Ele não pode ficar misturado na... Chamamos de cozinha, né? Ela não pode ficar junto com as pesadas. Ela tem que ficar separada mesmo. Olha só, a Gisele quer saber até que ponto o mestre de bateria influencia na escolha da corte da bateria e na escolha do samba que vai pra Avenida. Pergunta facílima. Quem se habilita? Eu já vou falar. Eu não influencia em nada. O que vier pra mim tá tudo certo. Isso aí tem que ser a cara da escola. A escola tem um campo de jogador lá pra jogar. É lógico que é assim. A gente tem um gosto, né? Tanto o diretor de bateria como os ritmistas tem um gosto. Mas nenhuma cabeça pensa igual. Então eu deixo isso pra lá. Isso aí... A escola escolheu, tá bem escolhida. Bata o palma pro samba, bata o palma pra corte e vambora. Tornado, quer falar? André Luiz, fique à vontade aí. É um bate-papo. Cada um fala aqui na hora que vem. Eu faço parte do corpo de jurado, né? Da Sociedade Rosa e Ouro. Do corpo de jurados, né? E eu tenho o meu gosto. A bateria também tem. A bateria, Raul, é uma formação eclética, entendeu? Mistura tudo, né? A bateria você mistura tudo. Você tem crianças, jovens, adolescentes, mãe, pai, avós. A bateria é uma formação eclética, entendeu? E eu vou pela minha bateria. Se eu tiver daí samba e a bateria fala Tornado, o samba B é melhor pra bateria, eu vou com eles. Se o teu samba é o A e a bateria que é o B, você fica bem. Eu vou com o meu exército. Bateria pra mim é o exército. Eu sou o comandante desse exército. Eu tô junto com o meu exército e misturado. Mestre André, quero saber de você o seguinte. Não só de você. Você começa com a resposta aí agora. O João também fala Tornado, o Mickey. Agora as perguntas vão sendo mais agudas. As perguntas... Gente, manda bala mesmo. Ele não tem pra onde correr, não. O programa não tem comercial. A gente vai direto até 20 para 7. Andréia de Madri. Não sei se é Madri na Espanha, se é o sobrenome dela, que é tão bonito assim. Andréia, muito obrigado pelo carinho. O que vocês acham de coreografia na bateria? E ela diz que é verde e branco. Deve ser camisa, com certeza. Andréia, quer saber o que vocês acham de coreografia da bateria? Eu quero saber a opinião de vocês. Eu particularmente, eu acho assim. A bateria foi feita para tocar. Agora, se a pessoa quer sambar, vai ser rainha de bateria. Vai sair na comissão de frente. Bateria já diz tudo. Ritmo, samba. Agora, tem uns que gostam. Opção deles. Eu, na minha bateria, eu gosto de um bom ritmo. Agora, a dancinha, eu deixo para os outros, que na minha, é mais íntimo mesmo. Eu sou meio a moda antiga nesse fato aí. É a mesma pergunta que o Eduardo Frosz colocou aqui. De novo, Raul. Você pode perguntar quantas vezes você quiser, Eduardo. Fique à vontade. O que os mestres de bateria acham de inovar com coreografia, fogos de artifício, entrando em posições diferentes do que é habitual? Enfim, é a mesma pergunta, só para completar aí. Não só coreografia, mas essas inovações. Vamos lá. A inovação da bateria tem que ser no ritmo. Entendeu? No caderninho da liga lá de julgamento, diz que a bateria tem que manter o canto, a dança e o ritmo da escola. Então, é isso que tem que fazer. Tem gente que gosta de fazer. Entendeu? Houve alguns exemplos nesse ano. Entendeu? Alguém se dá bem, alguém se dá mal, mas acho que a bateria tem que tocar. Porque se você parar a bateria para fazer uma coreografia, a escola toda para. E para mim, na minha concepção de julgamento, teria que tomar pau em harmonia e evolução. Porque a escola está parada, enquanto a bateria está fazendo a evolução da bateria. Entendeu? Então, acho que teria que perder ponto. Então, tem jurado que entende assim e tem outros que não. Mas, para mim, bateria é ritmo. Ponto. Mim, quer completar ou passo para a próxima pergunta? Ó, tanto o mestre André como o mestre Tornado já falou o essencial, né? O que vale é o julgamento, entendeu? Esse negócio de fogos, dancinha para lá, dancinha para cá. Só se o jurado... Eu costumo dizer que o jurado devia ser cego de bateria, né? Porque ele tem que julgar com os ouvidos, né? Não com a visão. Mas tem jurado aí que, infelizmente, ó, não é uma crítica, não. É o que a gente vê, né? Os anos que nós estamos no samba aí, está julgando com a visão. Ele está esquecendo um pouquinho o ouvido de lado. Eu também sou contra isso aí. Eu já falei, o dia que fizerem eu ter que fazer a bateria dançar, posso até fazer, mas... Vou dizer uma coisa. Vai ser difícil eu fazer eles tocar, porque ou dança, ou canta, ou toca. Tá certo, o cantão, Cuica, cantão, Cuica Rosas de Ouro. Muito boa noite, Raul, legal o seu programa. Gostaria de parabenizar o João pela pegada na Gona Cuica. Isso aí, é muito difícil escutar alguém tocar assim. O pessoal gostou, hein, João? Tá certo aí. O Bruno de Porto Alegre. Parabéns pelo programa, Raul. A minha pergunta vai para o mestre Mi. Quero saber se, por ele ter vindo do Linete de Vila Matilde, ele deixou a bateria do Vila Maria bem parecida. Porto Alegre, a pergunta, Bruno. Ô, Bruno, é um prazer estar conversando com você. Jamais, né? Jamais porque, assim, fiquei 18 anos lá na Vila, maior respeito pelo velho cacique, por todos lá, meus amigos que eu deixei. Pascoal, Garrincha, Pelegrino, Claudemir, todos que passaram e estão lá ainda, maior respeito por todos eles, mas eu tenho uma característica. Se fosse para mim copiar alguém, eu copiaria o Divino, né? Que foi o cara que me deu mais chance, maior oportunidade de aprender muita coisa no Samba. Mas não, eu tenho um ritmo totalmente fora da batida de Neneme. A batida de caixa é totalmente diferente, absurdo, totalmente diferente. Nada contra eles lá, porque fiquei 18 anos lá e a batida lá é invocada. Mas eu tenho uma outra filosofia de ritmo. Tá certo. Rodrigo Magalhães, queria saber qual o principal foco da bateria de uma escola de samba. Agora eu digo, quem decide em primeiro lugar é a bateria? Boa noite, Raul. Valeu, um abraço para você. A bateria é o coração de uma escola de samba. Não consigo entender muito a sua pergunta, Rodrigo. Qual o principal foco de uma bateria? E se a bateria é o que decide tudo, mas decide tudo o que, né? Fiquei sem entender. Manda de novo para a gente essa pergunta mais detalhada, para que possamos passar para os nossos convidados. O pessoal perguntando aqui, a Fátima Rio de Janeiro, a opinião de vocês, a porcentagem de mulheres na bateria das escolas que vocês tocam, a das mulheres que tocam nas baterias que vocês comandam. Nossa, eu acho que eu fui o que sofreu mais... Resistência, né? As críticas esse ano aí, porque na minha bateria veio com 60 mulheres. Sendo dessas 60... E um total de quantos? Um total de 230. 60 mulheres? 60 mulheres. E o pessoal me julgou porque eu coloquei dessas 60, 12 para tocar surdo. Sendo que 10 mulheres tocando surdo de terceira e duas de marcação. Inclusive, mandar abraço para todas elas, porque se não fossem elas aí, ó, pessoal de terceira e de 14 que tinham, 10 eram mulheres. Então, um beijo a todas aí, a Gisele, a Dani, a todas elas aí, senão vai passar o programa inteiro aqui. Eu acho que eu fui o mais alvo disso. Então, eu acho que não tem que ter isso, que é porque é homem, mulher e espaço a todos. Eu acho assim, Raul, tocou bem, que mal tem, né, meu? Foi nada. Parabéns, André. Parabéns mesmo. Mas assim, eu tenho uma mulher que toca surdo de segunda, e tenho mulheres no tamborim, no ganzá e a gogô. Cuica também eu tenho. Eu saí com 250 ritmista, saí com 40 mulheres. Mestre, Luiz? Nada contra as mulheres, porque lá no Vila Maria tem mulher pra caramba, mas esse ano na bateria veio 31, né? Mas não tem ninguém tocando surdo. Tem umas meninas boas de surdo lá na primeira, mas a gente procurou esse ano dar uma seguradinha. Agora esse ano, com certeza, a gente vai ter sim, no surdo, mulheres. Mas esse trabalho que o André tá fazendo lá na Tucuruvi, eu fiz muito no tatuapé. Quando eu estive no tatuapé, com meninas de surdo, aí eu vou falar. Elas são mais empenhadas que homens mesmo. Elas quando se propõem a fazer uma coisa, elas dão um show na gente. Parabéns pro tornado aí, pelo André, porque mulher na bateria é essencial, sim, com certeza. Então tá certo. Desfile de dia com a luz do sol, desfile à noite, desfile com chuva. Quais as diferenças, o lado bom, o lado ruim, dessas diferenças que muitas vezes a escola vem desfilando de manhã com o dia amanhecendo, de cá, aquele pé d'água, como é que ficam os instrumentos? Qual que é o cuidado que vocês têm que ter com essas mudanças de clima, tempo e temperatura aí? Mas parte de afinação, né? Porque pra gente prejudica, não importa se é à noite, se é de manhãzinha. Pra gente, o que mais atrapalha, na verdade, é a chuva, né? A chuva castiga a gente muito porque, né, surdo realmente é de couro, né? Pode ser um lado nylon, um lado couro, mas não tem jeito de segurar uma afinação. O que nos preocupa muito é a chuva. A chuva é complicada. Isso mata a nossa afinação. Você pode pegar uma afinação boa no começo, mas depois não tem um Cristo que segura. Tornado. É, tô junto comigo também. A chuva, eu rezo todo ano pra que não aconteça a chuva. Porque a bateria dá pra preparar pra... A gente ensaia às vezes cinco horas, dentro de uma quadra. A gente ensaia às vezes uma hora, uma hora que a gente vai ensaiando, então... Que os nossos dois lá em cima, que dizem meu pai algum, pelo amor de Deus, nunca vão de chuva pra mim. Mestre André... Eu também tô com eles aí, né? Aliás, ensaio técnico esse ano, que mais cedo foram os dias de chuva, né? Eu fico castigado os dois, né? Pedalga nos dois, aquela correria toda aí. É que nem falou, é a preocupação mesmo aos surdos, né? Porque usam couro, nós usamos couro, né? Eu uso os dois lados, então é a preocupação em dúvida. Eu coloco plástico dos dois lados, mas eu só rezo pra não ter chuva mesmo, quando for na verdadeinha mesmo, né? Porque ensaio técnico, a gente tá ali e esconde um pouco, mas no dia mesmo, eu prefiro ser de chuva. Então tá, tá tornado muita gente querendo saber aqui de instrumentos novos aí, que você colocou na bateria da Rosas. E os outros mestres também, pra falarem se tem algum instrumento diferente que vocês possuem hoje na bateria das escolas que vocês representam. É, tá saindo aí? Só vamos tocar de microfone, agora sim. Esse ano introduzindo a bateria da Rosas de Origins B, um instrumento africano, parecido com a Tabax, né? E deu um resultado sensacional. Quem tiver a oportunidade pode até assistir aí o seu próprio programa mesmo. Eu adorei. Eu gosto de inovar, entendeu? Cada ano eu vou colocar alguma coisa. O ano que vem eu tô procurando alguma surpresa aí, também não posso falar que eu tenho duas feras aqui no meu lado. Isso é complicado, né? Não deixa, como diz um antigo presidente aí, vou deixar na manga do colete. Tá certo. E aí, Mestre Mi, alguma experiência diferente que você tem feito aí, não só no Vila Maria, mas ao longo da tua trajetória do Carnaval, que tem andado certo? É, eu na verdade eu vinha saindo com a Gogô, né? Mas esse ano eu não saí não porque teve uns probleminhas aí com as meninas do Agogô, infelizmente, aí com estudo, essas coisas todas. E pra gente não levar a meia boca, então eu preferi não levar. Mas esse ano, ó, a área do Agogô tá retornando junto com uma área de xequerê que a gente tá trazendo aí, um pessoal fera aí. Mestre André, vou passar a bola pra você. O pessoal quer saber de instrumentos aí diferentes na bateria. Ah, na minha, eu sou meio a moda antiga mesmo, surdo, caixas, repique, chocado, tamborim, a Gogô, mas eu não pensei nada não. Deixa eu... Deixa na linha mais tradicional, né? Mais a moda antiga mesmo. É o feijão com arroz que a gente come todo dia, gostoso, né? Feijão com arroz com alguma coisa, com uma pitadinha a mais. João, uma bateria de escola de samba normalmente vem com quantos componentes? Cada um, o André falou da Scuruvia, no caso da Vila Maria, mais ou menos. É, nós também viemos nessa base aí, viemos com 240 também. E a média é essa, né? Todos os anos. A gente aproveita o vinho da escolinha, sobe sempre, mas fica sempre nessa média. 230, 220, 250. Um passo é disso. Tá certo. Lucas de Itu, de São Paulo. As baterias de São Paulo dão show, são bem melhores que as do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem muita propaganda, mas não tem inovação. É só mesmo isso, a opinião do Lucas de Itu. Muito obrigado, Lu. Lucas, a opinião do Lucas. Denis, alô Denis, webmaster da Tucuruvi. Raul manda um abraço pro André, pro Tornado, pro pessoal da Vila Maria. Divulga a entrevista que eu fiz no site da Tucuruvi com o novo carnavalesco Fábio Borges. Não divulgo, não. Quem não quiser ver, não entra lá, porque não tá lá a entrevista. Brincadeira, Denis. Podem acompanhar no site da Tucuruvi. Fábio Borges, um abraço pra você. Tem até um outro internauta aqui pedindo. A gente já tem um programa já preparado com o carnavalesco. O Fábio Borges é um desses convidados, estará aqui com a gente. Um abraço, Denis. Brincadeira em mim. Gente, o pessoal aqui realmente parabenizando vocês. Pessoal de Curitiba. Alô, Juscelia. Muito obrigado de coração pela sua participação. Rafa SP. Quem mais? O Douglas. Grande Raul Machado. Estamos acompanhando o seu programa. Quem sabe eu aprendo de samba. Vai aprender sim. Tá mandando um grande abraço pra gente. Enfim, muitas mensagens chegando. Inclusive o Rodrigo mandou de novo. Cadê o Rodrigo? Deixa eu achar a mensagem dele. Que ele perguntou, né? Deixa eu achar aqui. Ele queria saber até que ponto... Ele queria saber se a bateria da escola de samba é o ponto-chave para que uma escola vença ou não. Isso depende inteiramente da escola ou mais da bateria. Já aconteceu, né? Porque bateria antigamente era o critério de desempate, né, Mestre Mir? Ultimamente aqui não está sendo. É, não está porque nós brigamos por isso, né? O que que acontece? Na verdade a gente veio numa briga aí já de uns tempinhos atrás porque tudo bem. A bateria é o foco mesmo. Não vou dizer que não é. É o coração da escola mesmo. Com ela anda alguns quesitos. Porque se ela não for bem, tem quesito aí que vai quebrar. Agora, na verdade a gente brigou porque não é justo. A partir do momento que hoje são nove quesitos, né? Antes era dez. A partir que existem nove quesitos em julgamento, por que só bateria desempatar? Então a gente lá na liga conseguiu que houvesse sorteio aí. Eu acho que é justo qualquer quesito desempatar, já que existe a nota, né? Não é tirar a responsabilidade da gente não, que a gente é responsável. Mas na verdade se tem nove quesitos tem que ir os nove para o palco. Tá certo então, gente. São tantas as perguntas. Mestre André quer completar, por favor? Olha, eu quero completar assim. Porque em todas as escolas em geral, todo ano é a mesma coisa. A escola foi mal, o foco é qual? Bateria. A alegoria foi mal, mas a bateria. A harmonia foi mal. A harmonia foi mal, mas a bateria. Então, eu acho assim. A bateria é a que mais ensaia. Chega na quadra às sete horas, sai uma hora cansado. Tem pessoas que moram longe, fica até de manhã para pegar a condução. Então, eu acho que a gente vai ter um carinho a mais assim, porque, poxa, a escola foi mal, mas você vê que ele, geral, tem intérprete, fantasia, alegoria, bateria, harmonia, evolução, samba e enredo. Porque sempre a bateria, poxa, a bateria toca o samba, o samba que for, a bateria toca e canta, pula, anima. Então, acho que tem que deixar um pouco de lado. Não é deixar de lado, é cada um ver os seus próprios erros e procurar consertar ao invés de falar da bateria. Sendo que, você acha que eu vou querer o pior, é para a minha bateria, tornado, mi? É lógico que não, a gente fica focado ali para a nossa nota máxima. Se não veio por alguma consequência, vamos ver a justificativa, mas nota é consequência, né? Isso aí todo mundo está arriscado a tomar, né? Tornado quer completar? Pode passar para a próxima? Não, só tem fera, já falaram tudo, é isso mesmo. Tá certo. A gente está chegando já no final do nosso programa. Todas as perguntas que não foram lidas aqui serão passadas para os meus amigos, mestres de bateria. Eles voltarão com certeza para o próximo programa, porque não deu nem tempo passar todas as perguntas, né? Mas terminando aqui, eu só vou dar 30 segundos para cada um dar essa resposta, porque eu tenho que fazer essa pergunta, porque tem mais de 10 perguntas aqui sobre esse tema, tá? Erlon Alves. Alô, Erlon, um abraço para você. Alô, Diego da cidade. Diego, Taboão da Serra. Olá, Raul, parabéns pelo programa. Um abraço ao mestre André. Enfim, muitas perguntas aqui. Por favor, não deixe de perguntar para os mestres o que eles acham da situação Liga, Superliga. É 30 segundos para cada um, só que a gente está com tempo que já acabou. O presidente vai responder disso. Ganhou 20 segundos, está com crédito. Eu acho assim, democracia, existe um lugar no samba, deveria existir também. Para mim, se nós temos dois lados brigando, se for para o objetivo bom, ajuntem esses dois lados. Para o bem do samba, para o bem de nós sambistas. Vamos sentar, conversar e chegar a um ponto. Porque do jeito que está, o carnaval é logo amanhã e nós não estamos andando em nada. João. É, o carnaval precisa de união. Deixa os caras brigarem lá, vamos ver o que eles vão resolver. Mas a união é prescindível. Mestre André. Ah, eu sou do bom papo, diálogo, senta todo mundo, conversa, resolve, tudo bem. Se eu não gosto de A, B ou C, mas vamos tentar conversar para unir todas as partes, né? Félix, percussionista de Inglaterra, lá da Inglaterra, que tocava na bateria da Rosa, de 91 a 96. Parabéns a todos os mestres do samba paulistano e a Just TV por valorizar a percussão e o percussionista. A bateria, o coração da escola. Quando tem próximo, vou deixar agora para o final, tá? Tem alguma festa agendada em alguma escola? Eu gostaria que cada um agora, começar com o Mestre André, já agradecendo, Mestre André, pela sua participação, pela presença aqui no programa. Quem quiser te encontrar, te encontra onde? Já está tendo ensaio na Turvi, como é que está o trabalho lá da escola com relação à bateria? Se tiver alguma festa, já convide os nossos amigos. Então, a nossa casa está em reforma agora, vamos ter umas novidades lá no nosso palco, aonde a bateria toca. Então, dentro de um mês, acho que no próximo mês, já vamos divulgar o nosso ensaio de bateria aí. É só ver no meu Orkut lá, que eu vou acessar o nosso site, que vai ter notícias aí em breve. João, como é que funciona? Eu quero que você e o Mestre Mi agora falem aí da escolinha de bateria. Vocês estavam lá até agora há pouco, né? Como é que funciona? A escolinha é todo sábado, das duas até as cinco da tarde, separado por instrumentos, todos os instrumentos tocaram. E se a pessoa estiver interessada, é só aparecer na quadra lá e fazer a inscrição com o Xerox do RG, vai preencher uma fichinha e vai pagar um valorzinho lá de R$10, e aí só para fazer a carteirinha, para poder participar da formatura que vai ter em breve. Mas está aí, e quero avisar também que tem aula de cuica lá, na Vila Marinha. Olha só, vocês estão aí carentes aí com cuica, né? O pessoal ficou emocionado aqui, muitas mensagens chegando. Mestre Mi, de coração, muito obrigado pela presença, pelo carinho. Sabado uma tarde, podia fazer qualquer coisa, a menos estar aqui falando samba com a gente. Mas muito obrigado, parabéns pelo trabalho que eu comentei nos bastidores quase, mais uma vez que a escola bate na trave aí, quase a grande campeã do carnaval. E continue essa, vocês continuem aí com esse trabalho maravilhoso, que eu sei que não é fácil não. Um trabalho aqui não para, né? A gente que agradece, né? Mais uma vez está aqui, está do lado dos meus amigos aqui, Mestre Tornado, Mestre André, né? A gente que agradece pela oportunidade e com certeza, quando a gente for chamado, com certeza a gente vai estar lá juntos sim. E avisando que os ensaios de bateria começam a partir do dia 17 de maio, das 17h30 às 19h. Tá certo. Mestre Tornado, de coração, muito obrigado. Você foi um dos primeiros convidados aqui no ano passado, quando a gente estava gatinhando. A igreja já tem um dentinho, já estão começando a andar, já com as pernas próprias. Muito obrigado, de coração, pela presença. Mais uma vez, parabéns por essa marca histórica, tantas vezes, notas 10 assim, e ainda em sequência. Gente, não é fácil não, não é fácil. Parabéns. E, no que precisar da gente, estamos aqui. Muito obrigado por participar mais uma vez. Eu que agradeço e parabéns pelo programa. Eu quero dizer também que a gente está em bateria Mirim, todos os sábados, das 14h às 16h, inscrições gratuitas. E escolinha de bateria todas as sexta-feiras, das 20h30 às 21h30, e logo após, ensaios de bateria. A gente já está comendo lá. Dia 17 de maio, lançamento de Samirredo. Para essa escolinha, tanto da Rosas, quanto da Vila Maria, como você fala... Eu não sei nada. Eu posso participar? Como é que funciona? Para a gente, com certeza, não tem problema nenhum. Até a gente prefere, entendeu? Porque se vai alguém já tendo alguma base, o duro é você corrigir o vício. E é mais fácil quem não tem ainda esse vício. Então, está certo. Eu vou fazer o seguinte. Vamos ouvir todos esses instrumentos juntos agora? É bom que tem um instrumento para cada um, certinho, né? Praticamente, aí... A gente vai... Vamos fazer uma bagunça aqui, para a gente ouvir agora como que é uma bateria de uma escola de samba com alguns instrumentos. Instrumentos principais aí de uma bateria de escola de samba. É evidente que não estão todos. Falta grogô, falta tamborim. Hoje está terrível. Tudo vai ver alguma palavra aqui. É emoção, né? A gente está com essa rapaz aqui. Se for contar os 10 aqui, pelo amor de Deus. Vamos ouvir então um pouquinho de uma bateria como que é, tudo junto? Vamos lá. Música 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 Gente, olha... Fantástico! O pessoal saiu todo sambando aqui no estúdio. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, de coração. E que continuem com esse trabalho maravilhoso em cada escola de samba. O mais legal que deu para a gente aqui é que todos são amigos. Todos realmente, num tom até de brincadeira, num tom de muita amizade que rolou aqui nos bastidores aqui da Just TV. Não só antes da entrevista, mas também durante a entrevista. Mas, Tornado, eu só esqueci de falar uma coisa contigo. Você continua... Vem aqui, vem aqui comigo. Você continua com aquele teu projeto, né? Fazendo show aí por todo o Brasil. Conta para a gente. Vem aqui, assume o meu lugar. Fala para aquela câmera lá. Tornado Samba Show! É, eu tenho um site também, www.tornadosambashow.com. A gente faz show aí por todo o Brasil. Estão tentando fazer aí para fora também. Não sei se a patroa vai deixar, a dona Keila. Mas eu estou tentando. Se for, vou embora há 15 dias e ela que se vire aí com a molecada. Então, é show para diversos eventos? Desde... Tudo. Se você contratar, você leva a bateria na sua evento. Raul, do jeito que está a coisa, eu estou tocando até em velório de sogra, velho. Meu Deus do céu. Eu faço qualquer coisa. Por favor, www.tornadosambashow.com. Precinho módico. Tá certo, então. Manda um boleto para ele depois, viu? Pela propaganda aí. Gente, obrigado de coração pela presença de vocês. Eu gostaria, antes de encerrar o programa, apenas passar para você que chegou agora. Puxa, Raul, eu perdi a entrevista, queria ter visto desde o começo. Você pode acessar pelo YouTube o nosso programa já amanhã, domingo, disponível aí, para você assistir no melhor dia, melhor hora também, na sua casa. E também no site do nosso programa, que é www.nomundodosamba.justtv.com.br. Na dúvida, só entrar no site da Just TV, vá aqui em cima em programas, procure lá, Programa no Mundo do Samba, vá em reprises, você pode assistir essa entrevista maravilhosa. Você que mandou sua pergunta, que foram muitas mesmo, a gente foi passando aí, de acordo com o tema que estava sendo abordado aqui, as perguntas serão passadas para eles, eles vão responder para você, pode ficar tranquilo. Claudio, tem aquele vídeo já no ponto? Ah, então só coloca essas imagens, sabe? Dá para colocar o Fala aqui em cima? Pode ser? Então só coloca esse som, coloca essa imagem aí para a gente, pode colocar. Com certeza, ele que já foi sete vezes, me corrija se eu estiver errado, viu Paulo Telles, sete vezes rei momo do Carnaval Paulistano, fora outras aí que a gente nem contou, né? Mas que representou, representa muito bem o Carnaval de São Paulo, e faz parte da história do Carnaval de São Paulo e da X9 Paulistana. Paulo, muito obrigado, de coração pela presença. Nós que temos que agradecer, porque realmente enfatizar o samba de São Paulo é um samba maravilhoso, que realmente a gente está sempre presente, está sempre podendo divulgar esse grande evento cultural, para nós é um prazer estarmos aqui falando um pouquinho mais do nosso samba. Pois é, minha gente, eu não poderia deixar de terminar esse nosso programa com essas imagens. Essa semana, no mundo do samba, nós tivemos uma grande perda. Morreu na noite da última segunda-feira, dia 28 de abril, Benedito Paulo Telles da Silva, o rei dos reis, o rei dos reis momo, né? O rei momo aí, de São Paulo, Paulo Telles, de 54 anos, que foi eleito rei momo do Carnaval Paulistano por sete vezes. Segundo a assessoria da escola de samba X9 Paulistana, da qual o rei foi um dos fundadores, ele estava em casa quando passou mal. Foi socorrido rapidamente e levado para o pronto-socorro de Santana, onde por volta das 18h30 faleceu devido a uma parada cardiorrespiratória. Gente, o Carnaval de São Paulo perde essa semana um pouco do seu brilho, um pouco da sua magia, que estava sempre estampada no sorriso do eterno rei momo Paulo Telles. Em nome de toda a equipe do programa No Mundo do Samba, os nossos sentimentos à família, deste amigo, deste eterno sambista, que sempre, sempre vai brilhar em nossa lembrança. Nós tivemos o privilégio de ter a presença dele aqui em nosso estúdio, em outubro de 2007, juntamente com os convidados da X9 Paulistana. Ele participou do nosso programa e vai deixar muitas saudades ao mundo do samba. Nossa homenagem a Paulo Telles, a missa de sétimo dia, será na Igreja Nossa Senhora dos Prazeres, na Avenida Ataliba Leonel, 3013, dia 5 de maio, às 19h. Nosso abraço, nosso carinho, lembraremos sempre de você, Paulo Telles, a nossa homenagem no mundo do samba. É isso aí, minha gente, a gente encerra assim o nosso programa No Mundo do Samba, registrando o nosso sentimento, a nossa tristeza com essa notícia da perda do nosso eterno rei momo, Paulo Telles. Seu sorriso, Paulo, será para sempre lembrado no coração de cada sambista. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição do programa No Mundo do Samba. Tchau, tchau, gente, uma boa tarde. Maravilha! 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 Legenda Adriana Zanotto